A Constituição de 1988 garante aos cidadãos brasileiros diversos direitos que são conhecidos como fundamentais. Ligados à garantia deles estão dois institutos, a Reserva do Possível e o Mínimo Existencial. O que são e como são usados é o que vamos ver no programa Academia desta semana com a apresentação do trabalho do mestre em Direito, Rafael DeLazari. Reserva do Possível e Mínimo Existencial. Um necessário estudo dialógico. Dissertação apresentada ao programa de mestrado em Direito da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. O estudo é de Rafael DeLazari. E para debater o trabalho recebemos o presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Marco Aurélio Marrafon, e advogada e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasilense de Direito Público, Eliane Saldan. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça. Marrafon, muito obrigado pela presença também. Bom, de forma não diferente ao Rafael também pela presença aqui na Academia. E vamos conferir um resumo deste estudo. O trabalho faz um estudo dos conceitos da Reserva do Possível e do Mínimo Existencial. O autor analisa o surgimento dos institutos, a natureza jurídica deles e mostra como devem ser estudados conjuntamente. Bom, Rafael, eu gostaria que você nos falasse sobre a metodologia utilizada no estudo. Olá, RIMAC. Eu lhe cumprimento. Também cumprimento a doutora Eliane Saldan, doutor Marco Aurélio Marrafon. E a respeito da metodologia empregada, eu fiz um estudo baseado no perfilhamento, na conciliação da Reserva do Possível com o Mínimo Existencial. Eu tradicionalmente vejo a Reserva do Possível sendo estudada muito pelo Direito Financeiro, pela Ordem do Direito Econômico, porque é um assunto intrinsecamente relacionado ao custo dos direitos. E vejo o Mínimo Existencial sendo estudado pela ótica dos direitos fundamentais dentro do Direito Constitucional. Tudo que eu peguei foi juntar os dois institutos, tentar trabalhá-los de uma maneira conjunta, criar paradigmas, criar parâmetros, os mais objetivos possíveis para a sua aplicação no nosso ordenamento. Para isso, eu me vali de jurisprudência nacional, jurisprudência estrangeira, doutrina nacional e estrangeira. Os dois institutos, eles têm origem no Direito Estrangeiro. Então, fez-se realmente necessário que eu fizesse essa análise para juntar, para condensar num trabalho que acabou virando, que foi o objeto da minha defesa, da minha dissertação de mestrado, que acabou virando um livro, um livro recém-publicado, exatamente tratando sobre a reserva do possível e o Mínimo Existencial. Vale lembrar, trabalhando sempre dialogicamente, trabalhando sempre conjuntamente. Na minha modesta opinião, não há como você trabalhar a reserva do possível de maneira cindida do Mínimo Existencial e vice-versa. Bom, vamos conferir agora parte da bibliografia utilizada neste estudo. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana, de Ana Paula de Barcelos, editora Renovar. Crítica à teoria dos custos dos direitos, volume 1, reserva do possível, de Luiz Fernando Escarboça, editora, Sérgio Antônio Faves, editor. O direito ao mínimo existencial, de Ricardo Lobo Torres, editora Renovar. Aí nós tivemos três obras que o próprio Rafael destacou para a gente, que eu gostaria que você agora comentasse, Rafael, de que forma cada um desses títulos contribuiu para o seu estudo. Rimac, de antemão, gostaria de deixar claro que é apenas uma bibliografia sugerida, uma bibliografia indicada. São obras que muito me auxiliaram na elaboração do meu livro, da minha dissertação de mestrado. Obviamente, a pesquisa foi bastante aprofundada, mas eu optei por trazer três obras de doutrina nacional para permitir àqueles que estão pesquisando sobre o tema, àqueles que estão pesquisando sobre o direito constitucional, possam ter acesso a essas obras. Esses três livros, da Ana Paula de Barcelos, do Luiz Fernando Escarboça, do Ricardo Lobo Torres, são obras que não se restringem, não se resumem a uma análise meramente teórica. São obras que buscam demonstrar a materialização dos institutos. Por exemplo, a Ana Paula de Barcelos, ela defende um conteúdo para o mínimo existencial. Ela é uma das autoras paradigmáticas que defendem o conteúdo. A gente sabe que o conteúdo do mínimo existencial é tão divergente, é alvo de tanta celeuma doutrinária. O Luiz Fernando Escarboça, por exemplo, ele faz uma análise relacionada ao custo dos direitos, que é uma coisa absolutamente interessante, porque ele pega a reserva do possível, especificamente, o Instituto da Reserva do Possível, desenvolve o Instituto, faz a questão do direito comparado, mas relaciona, olha, os gastos dessa maneira, as chamadas escolhas trágicas, por que os direitos dependem dessa análise do financeiro, dessa análise da questão orçamentária. E o livro do Ricardo Lobo Torres, porque também é uma obra bastante marcante no nosso ordenamento, porque talvez seja em termos de mínimo existencial, especificamente, vamos discutir apenas o mínimo existencial. Talvez seja o livro mais completo que nós temos hoje no Brasil. Aliás, um dos motivos de eu ter trazido aqui para os colegas, para quem está nos assistindo e para vocês, o livro do Ricardo Lobo Torres, é porque ele é considerado o autor que trouxe o Instituto do Mínimo Existencial. Não é que ele criou o Mínimo Existencial, mas ele trouxe em 1989. Então, esses três autores, eles não se contentam, eles não se resumem a trabalhar de uma maneira teórica o assunto, eles primam por materialização e o que é muito importante, porque reserva do possível e mínimo existencial só tem sentido de ser estudados, obviamente, conjuntamente, mas, sobretudo, sobre o enfoque de materialização, de aplicabilidade prática. Agora, o trabalho em si. Bom, a nossa Constituição completou 25 anos muito recentemente e, na minha modesta opinião, ela é formada por duas partes fundamentais em termos de conteúdo. A primeira é a parte de atribuição de direitos. Nós temos os princípios fundamentais, nós temos os direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, os direitos nacionalidades, direitos políticos, não bastando apenas esses direitos. Nós temos princípios constitucionais tributários, temos princípios constitucionais administrativos, ordem econômica, ordem social. Então, é uma parte de atribuição de direitos. Além dessa parte, nós temos uma segunda parte, que é uma parte de atribuição de competências. Olha, competência da União, competência dos estados, competência dos municípios, competência para cobrar determinado tributo, entes da União. Então, é uma parte de contribuição, entes dos estados, entes dos municípios. Então, é uma parte de competências e bens, né? Bens, entes da União, bens que pertencem aos entes da federação. Então, são duas partes, né? A parte de atribuição de direitos e a segunda parte, uma parte de atribuição de competências. Quando eu trabalho a reserva do possível e o mínimo existencial, eu tenciono fazer uma análise dessa primeira parte, da parte de atribuição de direitos. Particularmente, quando eu escrevi o meu trabalho, eu não conseguia enxergar, eu não encontrava na doutrina quem fizesse a relação da reserva do possível com o mínimo existencial. Eu encontrava, olha, a reserva do possível se trabalha aqui e o mínimo existencial se trabalha em outra esfera, em outra ótica. Então, eu falei, olha, penso que não é possível, talvez não seja possível você estudar de uma maneira separada. Por quê? Porque a reserva do possível, ele é, grosso modo, ele é uma espécie de um reconhecimento honroso estatal, atestando a sua incapacidade em atender a todas as demandas, notadamente judiciais, em que o Estado é requerido. Um medicamento, uma vaga em escola, questões pertinentes à seguridade social, questões pertinentes à segurança pública. O grande problema é que a reserva do possível foi pensada para ser um instituto excepcional no nosso ordenamento. O grande problema é que, de exceção, virou regra, vamos dizer assim, que nós temos na prática. Nós temos na prática a reserva do possível sendo alegada, de uma maneira um tanto indiscriminada, nas peças dos órgãos de defesa, das procuradorias de defesa do Estado, da União dos Municípios. Então, às vezes, eu observo que se carece de uma análise prática. Olha, de fato, nesse caso, é a reserva do possível, porque o Estado está sendo demandado, o Estado não está comprovando que não vai ter recursos. A reserva do possível foi pensada justamente para justificar o elemento que seria deixado temporariamente de lado, a tal das escolhas trágicas. Você correlaciona os direitos ao fator custo. Penso que não se pode estudar direitos, notadamente direitos fundamentais, sem desvencilhar-se do fator custo. Os direitos custam todos os direitos. Os direitos sociais, eles são muito mais onerosos aos cofres públicos do que as outras espécies de direitos fundamentais. Agora, então, a reserva do possível foi pensada dessa maneira. Acontece que, em termos práticos, ela vem sendo utilizada de modo indiscriminado. E, exatamente para proteger o cidadão de bem dessa ligação discriminada, se começou a utilizar a tese do mínimo existencial, para falar o seguinte, olha, tudo bem, você até está utilizando a reserva do possível, mas vamos salvaguardar aqui uma esfera última de direitos, relacionado ao chamado núcleo duro dos direitos fundamentais, direitos estes contra os quais nenhuma tese de insuficiência financeira estatal, nenhuma tese de insuficiência orçamentária estatal poderá ser alegada. A este núcleo de direitos, a este subgrupo qualificado de direitos, se deu o nome de mínimo existencial. Vale lembrar, o nome mínimo existencial não é uma coisa nova, está sendo utilizado na Alemanha desde a década de 1950. Nós temos um autor chamado John House, que já falava numa ideia de mínimo social, de mínimo vital. Se tratam de dois institutos novos no ordenamento brasileiro. O Brasil, ele acabou perdendo um pouco essa questão do bonde da história, vamos dizer assim, porque nós estávamos mergulhados num regime ditatorial, um regime de ausência de supressão de liberdades individuais, em razão do regime militar que nós estávamos vivendo. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, ela veio justamente para tentar colocar o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o ordenamento constitucional brasileiro, em consonância com aquilo que está sendo discutido no ordenamento constitucional mundial, de uma maneira ampla. É óbvio que os constituintes originários, aqueles que promoveram a implementação de uma nova lei fundamental para a República Federativa do Brasil, costumam questionar, costumam refutar a tese da reserva do possível, exatamente pelo fato de se reconhecer, seria um reconhecimento implícito de que alguns dispositivos constitucionais, muito embora estejam previstos como normas, muito embora se possa falar em força normativa, isto é, em eficácia vinculante tanto aos particulares quanto aos órgãos públicos, você não vai cumprir muitos desses direitos, exatamente pela questão financeira, exatamente pela questão orçamentária. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia, justamente na fase de debate desse tema. Até já. Estamos de volta com o Academia hoje, debatendo a dissertação de Rafael de Lázari, Reserva do Possível e Mínimo Existencial. Um necessário estudo dialógico, mas antes de iniciarmos o debate, vamos conferir agora algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Tutela processual ambiental e a coisa julgada nas ações coletivas, de Eduardo Braga Bacal, editora Lumenúris. Controle das eleições, virtudes e vícios do modelo constitucional brasileiro, de Marcelo Roseno de Oliveira, editora Fórum. A filosofia no direito e filosofia política, de Alisson Leandro Mascaro, editora Atlas. Também disponível no mercado editorial está justamente o fruto aí do trabalho, digamos assim, do Rafael de Lázari, que é a Reserva do Possível e Mínimo Existencial. Muda um pouquinho o título, né, Rafael? Muda um pouco, né? Está aqui então, Reserva do Possível e Mínimo Existencial, a pretensão da eficácia da norma constitucional em face da realidade. Bom, gostaria de convidar a doutora Eliane para dar início aqui ao nosso debate. Obrigado. Parabéns, Rafael. Obrigada pelo convite, Rimac. É um trabalho rico no sentido de despertar atenção. É quase um convite aos estudiosos do assunto para pensar em critérios, como você bem colocou no seu trabalho, critérios objetivos que retirem do poder judiciário, do juiz, essa angústia de ter que fazer certas escolhas. Quando todo o sistema falhou, o cidadão tem a última opção de bater a porta do judiciário, é a última esperança muitas vezes e o juiz se vê premido também pelo mesmo argumento de restrição orçamentária. Então, você propõe algumas balizas, alguns caminhos e esse é o grande mérito do seu trabalho. Agora, a impressão que se tem quando estuda esse assunto é que existe uma máxima que permeia tanto o poder público quanto o judiciário quanto a doutrina, sempre no sentido de que o orçamento é insuficiente. É quase um mantra, não há o cobertor é pequeno, não há o orçamento e, de certa forma, com certeza ele não, por maior que seja a nossa arrecadação, realmente o rol de garantias, o rol de direitos sociais é grande. Mas, de toda forma, você também lembrou de um aspecto importante. Enquanto outros países já estão trabalhando para maximizar, nós aqui ainda estamos brigando pelo mínimo. Num país de uma arrecadação tributária, de uma carga tributária elevadíssima. Então, aí recorrendo ao Peter Heberle, como você bem lembrou, da sociedade aberta dos intérpretes e também para auxiliar o poder judiciário de forma que ele não interfira num poder que não é a função dele, definir o orçamento e definir escolhas públicas. Você acredita que seria uma metodologia interessante de estabelecer critérios, abrir a planilha do orçamento, discutir o orçamento público? Você acredita que audiências públicas como essas que já vêm sendo realizadas pelo Supremo, redes sociais, tecnologias de informação poderiam jogar luzes para que efetivamente nós possamos saber, será que é um problema de restrição orçamentária ou é um problema de eficiência? O poder judiciário não pode criticar, não pode substituir o executivo e nem o legislativo na elaboração da lei orçamentária, mas ele pode, deve, dar efetividade à Constituição no sentido de conferir maior eficiência. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu agradeço a pergunta e parabenizo pelo muito bem elaborado questionamento. É exatamente a ideia de trabalhar de uma maneira mais cristalina possível, como você disse. Por quê? Porque se por um lado é certo que não é dado à autoridade judicial saber de onde vem o dinheiro, você sabe que o juiz não tem essa obrigação hoje, mesmo porque, como você disse, o orçamento é uma caixa preta. Você tem leis orçamentárias, você tem planos plurianual, você tem, enfim, toda uma questão de finanças públicas no nosso ordenamento. Agora, você não sabe quanto custa cada direito, quanto vai para cada área, quanto deixa de ir para cada área, quanto fica, exatamente, o quanto e por quê. Então, e a autoridade judicial não é diferente desse cenário. Então, quando eu busco critérios, e critérios os mais objetivos possíveis, é exatamente para evitar que se tenha decisões contraditórias. Primeiro, o que nós temos, o que ocorre muito na prática? O juiz manda tirar a verba da publicidade estatal. Nós temos uma qualificação de direitos de acordo com as questões de foro íntimo da autoridade judicial. Por exemplo, chega uma questão de saúde, a autoridade judicial fica mais sensibilizada, fica mais comovido. Só que, por outro lado, nós temos decisões absolutamente restritivas de direitos. Se a gente pensar, por exemplo, em segurança pública, a jurisprudência é muito fraca em implementações, por exemplo, determinando que se forneça viaturas da polícia para uma determinada localidade, determinando que se promova o remanejamento de presos, que se contrate pessoal qualificado por segurança pública. Então, na prática, acaba acontecendo uma coisa, na minha modesta opinião, temerária, porque você tem uma qualificação, você tem uma espécie de graus de importância e de direitos. A gente sabe que a nossa Constituição não tem um direito mais importante que o outro, um mais importante ou menos importante. A gente não adota aquela tese de hierarquia de normas constitucionais. Mas, na prática, na jurisprudência, nos julgados, nós temos essas decisões. Então, é exatamente isso. E a terceira questão são exatamente as audiências públicas que você acabou mencionando. Então, a gente pode trabalhar, primeiro, decisões pautadas pelo conhecimento de onde está indo o dinheiro. Segundo, não qualificar, não mensurar direitos previstos na Constituição, porque eles não podem ser mensurados. E, terceiro, a própria questão das audiências públicas. Nós temos, por exemplo, o chamado orçamento participativo. São discussões em torno de como vai ser gasto, de como vai ser investido o dinheiro público. Marco Aurélio. Tudo bem? Eu queria parabenizar também o Rafael. O trabalho é muito interessante. Ele é um tema que envolve muito estudo, é bastante complexo. E me parece que o grande diferencial, realmente, desse estudo é essa comparação, esse cotejamento entre o mínimo existencial e a reserva do possível. Isso é uma coisa muito interessante que possibilita, realmente, o que a gente pensa, os critérios a que a obra se propõe de realização do mínimo existencial, vamos dizer assim, da maior medida do possível. Nesse contexto, eu tenho sempre pensado em algumas questões que estão na base da própria ideia de efetivação, de materialização, como o professor Rafael disse, do mínimo existencial. E, portanto, algumas questões do tipo a ideia de factibilidade, que eu vou buscar na obra do professor Henrique Dussel, que chama Ética da Libertação, que vai ler uma obra da crítica da razão utópica do Franz Rink-Lamert. Ele diz o seguinte, muitas vezes, uma ação normativa que é impossível validamente no ano, ela pode ser possível no outro ano, empiricamente realizável, ou seja, materializável no ano seguinte, em tempo depois, e economicamente viável no momento posterior. No Brasil, a gente tem um exemplo bastante interessante sobre isso. Imaginamos, por exemplo, a questão de medicamentos para o vírus HIV, contra o vírus HIV. Nós temos aí uma ideia de que, em 1978, o famoso coquetel não era totalmente eficaz. Ou seja, por mais que houvesse uma decisão judicial mandando dar o remédio, não havia uma possibilidade material de realizar o direito à saúde plenamente, porque os medicamentos, o estado da arte da ciência não permitiria. Depois, em 1998, nós já temos aí um grau de eficácia muito maior dos medicamentos e, possivelmente, em 2008, nós já temos o Brasil como um modelo de distribuição, ou seja, economicamente viável, de cuidar dos pacientes portadores de vírus HIV. Nesse contexto, pensando sempre nessa ideia de realizar o mínimo existencial e, para além dele, alargar os limites do possível, como o professor vê a própria superação, que a gente fala das dicotomias da modernidade, por exemplo, interesse público, interesse privado, ou seja, é necessário sempre colocar o estado e a sociedade civil em lados opostos ou, realmente, há espaço para uma construção, em termos, por exemplo, de interesse coletivo? Num segundo momento, já pegando um pouquinho o gancho do próprio seu exemplo, dentro dos critérios para se pensar, o professor acha que é possível, juridicamente, ou deveria ocorrer essa ideia de um magistrado pegar a verba da publicidade e transferir para uma outra área para realizar o mínimo possível? Pegando um pouquinho o gancho no exemplo que você mesmo trouxe? Notadamente, na primeira parte, a questão do condicionamento temporal. Eu trabalho isso não muito aprofundado no meu livro, mas eu trabalho com o condicionamento temporal também da reserva do possível e do mínimo existencial. Qual seria esse condicionamento temporal? Olha, hoje, ainda, talvez, você precise adotar a tese da reserva do possível, porque nós não temos condições. Nós temos medicamentos hoje que, por exemplo, a quebra de patentes. Por exemplo, você só vai quebrar a patente do medicamento daqui 5, 10 anos. Então, talvez, hoje, o que é um medicamento de alto custo, você consiga fornecer no sistema de saúde. E a outra questão do condicionamento temporal diz respeito à maximização do mínimo existencial. Isso é, você fixa um núcleo de direitos, fala, olha, esse núcleo é impenetrável e, conforme o passar do tempo, você vai aumentando esse núcleo, você vai expandindo o interior desse núcleo. Agora, para responder a sua pergunta, apenas duas considerações. Primeiro, eu não sou um entusiasta da reserva do possível. Eu, particularmente, vejo a reserva do possível de uma maneira muito excepcional no nosso ordenamento. Eu quero critérios exatamente para saber quando você utiliza. A reserva do possível é uma espécie de um veneno, se a gente pensar friamente, porque ela mata um direito. Significa que você tem um direito na Constituição que você não pode seguir porque tem uma questão orçamentária. Então, não sou entusiasta, eu trabalho a reserva do possível de uma maneira racional. Eu tento trabalhar de uma maneira racional. Exatamente para quê? Para que se tire essa alegação indiscriminada, para que se impeça que a autoridade judicial promova essas decisões, decisões que muitas vezes deixam de ser pautadas por um próprio ideal de justiça e acaba, talvez, impondo gastos ao Estado, gastos inesperados. Então, acaba sendo um círculo vicioso. Agora, fundamental, fundamental para a gente, a premissa, talvez a premissa primária do nosso estudo. Reserva do possível só tem a alegação de existir no nosso ordenamento quando estiverem em jogo dois valores de igual ou aproximada a valia. Estou querendo dizer para vocês, para os nobres colegas, é que não adianta o Estado vir alegar a reserva do possível se estiver diante da construção de uma creche, por exemplo, e um estádio de futebol. Uma coisa é você construir uma creche e um hospital. Mas tudo bem, você está com dois valores de aproximada a valia. Agora, um estádio de futebol e uma creche, não me parece factível você alegar a reserva do possível para a creche porque você usou dinheiro para construir um estádio de futebol. Não basta alegar, é preciso fundamentar. Bom, parabéns aqui ao Rafael de Lázaro, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido na academia. Também à Eliane Saldan, muito obrigado pela presença. Ao Marco Aurélio Marrafon, também obrigado pela presença, por contribuir bastante aqui em nosso debate. Lembro que você também pode participar do programa enviando a sua sugestão ou até mesmo a sua tese ou sua dissertação para ser debatida aqui na academia. O endereço é academia.stf.jus.br. Também é possível rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra em mais uma academia. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado e até o próximo encontro.